Então vamos começar mais um Boteco Nerd, hoje eu tô aqui na comemoração de 20 anos do Conselho Jedi em São Paulo, o primeiro Boteco Nerd com plateia, é uma coisa interessante, nunca aconteceu antes, eu espero que aconteça mais vezes, eu tenho alguns convidados diferentes aqui, tem o Alan, quem é o senhor? Eu sou o João, cara, você é o João, quem é o senhor? E nós estamos aqui hoje pra falar sobre episódio 9, episódio 9 de Guerra das Estrelas, e vem aí, e quando que vai ser, final do ano, né? É, já tem data, Marcelo, você sabe, João? É, 19 de dezembro? Cara, a gente nunca tá sozinho, coisa legal, plateia legal, mas aí ajuda. A gente ia ter que cortar e procurar no celular, olha só, né? E o episódio 9 tá aí, depois do episódio 8, que pra mim foi um filler, eu já entro voando assim, que pra mim foi um filler com navinha fazendo piu, 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 aí os caras, vamos fugir, vamos fugir, piu, 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 pra mim foi só isso, não acrescentou muita coisa, mas então vamos discutir o que o episódio 8 pode ter causado pro que vem no episódio 9. Rapaz, foi bastante coisa, porque realmente, o episódio 8 tem esse aspecto divisivo, não sei se eu posso falar divisivo, até se fosse, não sei, divisivo, embolando tudo. Ele divide opiniões, a melhor. Então, por conta disso, ele mexe muito na própria mecânica, né, de história de Star Wars, né? E eu acho que por conta disso, ele deixou algumas coisas imprevisíveis pro episódio 9, mas outras que a gente pode já, né, especular, né? Já troca a ideia aqui, até porque saiu o trailer há pouco tempo na Celebration, então a gente já pode viajar aí em muita coisa. Uma delas sendo, por exemplo, que agora a resistência começa com 5 pessoas, né? Em um ano de... eles estão, eles cabiam totalmente na Millennium Falcon e agora eles vão enfrentar a primeira ordem só com uma moquequinha de gente. É verdade, né? Dizimou, né? Totalmente. O pessoal fugiu uma turma, né, no final do episódio 8, não teve um lance assim? Dentro da Millennium Falcon. Ah, foi só o Millennium Falcon? O comecinho do episódio 4 lá não tinha também? É um pequeno grupo de rebeldes conseguiu sua primeira vitória contra o... Verdade. Malvado Império Galactica. Mal tamanho da frota do pequeno grupo de rebeldes que invadiu esse cara. Não, mas peraí, cara, os caras tinham era sua frota. É pro resto, né? Não, mas aí é que tá, esse pequeno grupo de rebeldes era do Roly One, que realmente é um pequeno grupo de rebeldes. É pequeno, mas se comparado com a resistência agora... Atual, sim. A resistência agora é... Mas a nave lá da Almirante Holdo, né? Ela não sacrificou a nave pra poder salvar uma turma, umas outras naves? É, liberou um monte de gente. Liberou um monte de gente, por isso que eu acho que tem mais resistência por aí. Só que ainda teve uma galera que morreu ali na batalha, do final do episódio 8, de Crait, e aí quem escapou ali cabia dentro da Millennium Falcon. Esse episódio 9 vai se passar imediatamente após o tempo. Um ano, um ano após o episódio 8. É que, na verdade, a parte de cronologia de tempo de Star Wars também é aquela coisa do roteirista viaja, porque o Império tinha acabado, aí vem a nova ordem que tá gigantesca de novo, logo depois, né? Mas é o que eu ia falar, cara. A primeira ordem ainda não tá no tamanho do Império. Eles estão tentando. Estão tentando, é. Ele tem um poder destrutivo enorme, mas não tem o tamanho do Império. Não, não é como era, porque realmente era um Império montado durante décadas. Mas, poxa, era um belíssimo de um exército montado em pouco tempo, né? É porque no caso do Império, ele se formou em cima do que era a República, né? A Velha República, é. A Velha República, então... Já tava meio que estabelecido, né? Exato. Houve uma mudança de... Rasgou-se a Constituição, não precisa se dizer. Rasgou-se a Constituição. E agora, o que a primeira ordem faz é reconquistar esses planetas após eles terem obliterado completamente a República. Tanto que no episódio 8, a Rey fala pro Luke que a primeira ordem pode conquistar os maiores sistemas da galáxia em semanas, entendeu? Que é porque, como eles explodiram a nova República, eles agora estavam caçando de sistema em sistema pra poder se estabelecer como a nova ordem da galáxia, de fato. O que a gente pode, talvez, especular é que no episódio 9, eles já estejam mais estabelecidos, porque apesar de terem tomado um sacode bem pequeno da Resistência no episódio 8, eles ainda estavam como a voz da galáxia vigente, digamos assim, o comando vigente da galáxia. E eles tiveram aí um ano pra poder se reestruturar, enquanto a Resistência teve um ano pra se reconstruir. Do 7 pro 8 se passa dias, é isso? Do 7 pro 8... Horas, talvez. Horas, né? Talvez um dia ou dois. Ah, é porque a hora que ela joga, que o Luke faz aquela cena amorosa. É. Não, porque a minha pergunta também que vem é, será que a gente vai ter outra Estrela da Morte, cara? Ah, não, chega. Já anunciaram que parece que vai, não? Ah, meu Deus, chega, gente. Vai pedir música do Fantástico. Já teve três Estrela da Morte. Pois é, é uma coisa que eu fico com medo, porque essa é uma pergunta que eu tenho da Estrela da Morte, será que eles vão trazer de novo? Vai ser maior? É um sol da morte agora? Eu li alguma coisa que eles estavam reconstruindo a Estraquira. Reconstruindo? Em outro planeta, talvez? Eles não aprendem, né? Não. Não, não aprendem. Não, Estraquira é uma pokebola tamanho família. É, é verdade, né? Tem outra coisa. E tem o Menino da Vassoura, né? Também. Ele volta? É uma coisa que quase ninguém me lembra, cara. Como é que vai ficar? É um terceiro poder aí? Eu acho que o Menino da Vassoura é pra próxima trilogia. Será? Não é pra essa ainda. Ou talvez seja só uma... Ilustração. É, tipo dizer, olha gente, a força está em todos nós. Eu penso nisso. Se for usar, talvez numa próxima trilogia. Nessa que foi anunciada as datas que a gente vai falar no próximo vídeo. Não é daqueles caras que estão fazendo a trilogia de Westeros lá? O D&D. O David... O D.B. Wise. E o David Benioff. E também fizeram o Maca Grapples em Game of Thrones, né? Não sei que eu não vi. Não falem nada que eu não vi. Olha spoiler aí. Spoiler de Game of Thrones. Spoiler. Mas tá, do episódio 9 então, o que é que a gente tem também? A gente tem uma coisa que a gente pode... Tem o trailer. Tem o trailer. Dá pra gente falar do trailer, né? Porque o episódio 8 realmente ele deixou tudo em aberto. Eu tenho uma teoria. E aí veio o trailer que mostrou tudo e não mostrou nada, né? Palpatine. Palpatine. A internet soltou essa teoria, né? O Palpatine falou lá e o Palpatine tá vivo ainda. Na verdade, o Snoke era um clone dele. É, eles estão se baseando no Império do Mal, né? Eles estão se baseando no Império do Mal, dizendo que ele se clonou e tá transmitindo que ele tentou pegar o corpo de não sei quem. Que o Kylo Ren era pra ser... Tem uma sobrancelha falando não, não. Não, não faz isso, não. Tem uma pergunta. Quem que tá com o Mickey aí pra pegar uma pergunta aqui da plateia? Ó. Microfone, quem tá com o microfone aí? O microfone sem fio pra que... Por favor... Usa o meu aí, tá aí? Vocês estão aqui na frente e usam o meu. É verdade. Tá descendo ali, ó. Tá descendo ali o microfone aí. Já vem, já vem. Eu acho que o fio chega. O fio é grande, ganha. É pra vocês falarem um pouco sobre o que vocês acham do nome do filme. Ah, a Ascensão Skywalker. The Rise of Skywalker. O que vocês acham? Porque teórico tem um descendente e tem a suspeita do segundo. Tá. O que você acha, Marcelo? Você que... Pô, mas só eu começo esse negócio? Eu adoro te botar na sinuca, velho. É que como... Você é o presidente do Conselho Jedi São Paulo. É uma judiação. Então fazem com você, mas é uma real. As perguntas mais fáceis vêm na minha direção. Aí depois a gente volta no Palpatine, tá? Porque foi a dica do Skipper. Não, porque assim... Você fala Rise, né? E veio aqui no português a Ascensão. Já apareceu o nome traduzido? Ascensão Skywalker. Ascensão Skywalker. Ascensão. Sem artigo nenhum. Só se fosse algum tipo de redenção do Kylo Ren. Voltar a ser o Ben. Ben Solo. Calma. Calma. J.J. Arbor está seguro lá nos Estados Unidos. Ele sabe o que faz. Mas então... A gente só está especulando. Não faz muito sentido a Ascensão Skywalker, sendo que acabaram os Skywalkers. Sobrou o Kylo Ren. E a Leia? Mas é o único que sobrou da família. Então, mas a Rey não é uma Skywalker. Mas a Rey é uma Skywalker. Ela não é uma Skywalker. Agora surgiu a questão ali, ó. Qual que é? Cadê o Mickey? Pessoal, eu não sei quem que está... Tem que levar para o Skipper ali, ó. O Skipper está pedindo. Leva para ele ali. Vamos lá. Espera aí, espera aí. Senão a gente não tem teu áudio na gravação. Eu quero ouvir-te no vídeo. Ele vai falar mais uma teoria da internet. Isso. Não vai sair um vivo daqui de dentro. Ah, mas essa é a parte gostosa da especulação. Não, então, eu estou falando que tem o Kylo Ren, que a gente já sabe que é um Skywalker, e a Rey, que a gente não sabe. Então, a gente não sabe. Ela não é uma Skywalker. Ela pode muito bem não ser um Skywalker, tanto quanto ela pode ser a rainha da sucata. Tem outra teoria da internet que diz que o Snoke é o clone do Imperador e que a Rey é clone do Darth Vader. Eles pegaram... É, tem a teoria da internet. Não é minha. Ah, Yoda. Yoda, o que você fez? Eu estou aqui fazendo os cálculos tipo a Nazaré, sabe? Com o Nazaré. Mas aí teria Skywalker, se fosse realmente uma clone do Darth Vader. Faria sentido, né? Já que ela teria genética, né? Teoricamente. Mas a galera ainda insiste na questão da Rey, porque tem um mistério que não sabemos quem são os pais. Para isso, é muito importante para ela saber quem são os pais. Sim, porque a gente não sabe. No episódio 8... E o Lucas gosta do lance de incesto, né? É isso, é isso. Ô, louco. Ao vivasso. Não, mas o que eu acho bacana, é até interessante isso aí, porque o episódio 8 é dito e falado que ela é uma ninguém. Mas isso pode ser uma mentira. Quem garante? Isso é uma mentira. É uma mentira. Ninguém ela não é. Só que... Só que... Nesse sentido, é. Mas ninguém não tem sobrenome. Só que aí que tá. Poderia ser uma mentira do Kylo Ren. Exato. Poderia ser uma mentira do Kylo Ren. Mas quem fala que ela não é ninguém é ela mesma. É ela mesma. Quando ela descobre na caverna, né? Ah, você sabe. Você sabe. Diga a ela. Ah, eles não eram ninguém. Mas você lembra do Neo lá em Matrix? Nossa, sim. Então, quando eu falo assim, você não, eu não sou. Então, se você tá dizendo, você não é. Então, assim, eu acho que tem muita coisa de se encontrar, sua própria identidade, quem eu sou, né? E tal, quem que eu vou ser. Não sei, eu pensei nisso. O fato do Kylo, lá no primeiro filme, quando os caras falam assim, ah, a garota pegou a nave e saiu fora. Uma garota? É. Pegou a nave? Como assim? E aí ele fica... Uma garota. É. Tipo, ele já tinha meio que um retrospecto de que tinha uma menina aí no meio, cara. Falam isso também daquela cena do Han Solo com a mascanata no episódio 7, que eles saem e aí a mascanata vira pra ele e pergunta, quem é essa garota aí? E aí corta. Exatamente. Ah, verdade. Essa é uma história para outros tempos. Tem mais uma pergunta aqui? Tem mais uma aqui? Manda ver. Só um comentário sobre a história da Rey, ser Skywalker ou não. Uma das teorias que está baseada na literatura aí do Star Wars, não é exatamente, não é. Ela pode ser filha do próprio Luke. O Luke podia estar com alguém quando ele estava formando o Tempo Jedi e quando o Kylo atacou ele se mandou. Uma oportunidade, talvez para colocar uma marajade aí. Exatamente. Ele não sabia que tinha uma filha. Tem outro dado aí. Quem leu a novelização do episódio dos últimos Jedi? A novelização, o livro. Você leu o livro? E aquele comecinho do livro dele conversando com a esposa? Quem? Quem conversando com a esposa? Não pode vir isso aqui? Quem conversou com a esposa? Quem conversou com a esposa? O Luke conversou com a esposa? O Luke conversando com a esposa. Como assim esposa? No começo do livro? No comecinho do livro. As primeiras palavras do livro. Isso é canônico. É canônico? Não, não é canônico porque as novelizações não são canônicas. Como não, rapaz? O que é canônico está no filme. É tudo Disney. A novelização não... É tudo Disney. Mas os quadrinhos não são canônicos? Não. O quadrinho do filme não, no caso. Eles consideram, tipo, o quadrinho e livro do filme são adaptações. Que são adaptações. Mas que os filmes são canônicos. Pode crer. Encanados somos nós. Acho que esse é o boteco mais confuso que vocês vão assistir na vida. Mas aí, o que mais tem nesse filme? Aparece quem? É o... O Papatini. O Papatini. A gente tem que comentar. Ah, é. Tem que falar do Papatini. Quem mais? O... Tem no trailer ali? O Lando? O Lando. O Lando. Olha que legal, hein? É. O Lando volta. Cadê o Lando da plateia? O Lando. Pra mim, o Lando não volta. O Lando ali na plateia. O Lando ali, rapaz. Isso aí. Hello, what have we here? Eu gosto muito da ideia de trazer o Lando de volta. Eu também gosto. É uma das cenas que me fez sorrir do trailer. Teve três grandes momentos no trailer pra mim. A melhor cena é que falamos com o Lando. Não só vamos pegar essa nave. Sobre o meu corpo. O Lando vai ter. Ah, tem esse meme. É, é muito boa. Os cavaleiros do... De Ren. Os cavaleiros de Ren, supõe-se que eles não apareceram no trailer. Mas tem gente especulando que o Kylo Ren tá dando uma sova ali num... Cara que parece ser cavaleiro de Ren, mas eu acho que não. É, parece... Aparentemente lembra alguém do pôster, né? É. Que tem um pôster que saiu aí com os cavaleiros do... Eu acho que não. A gente só fica no acho, né? É, essa é a ideia, né? Juntamente eles especular, né? Eu só espero que seja melhor do que o episódio 8. Ah, é o mínimo que tem que ser, né? Não, eu gostei do episódio 8. Eu gostei do aspecto... Do aspecto... Tá tudo bem aí, Rodolfo? Tá tudo bem, cara? Eu gostei do episódio 8. Cara, isso é uma coisa que eu não entendo. Porque assim, quando veio o episódio 7... Ah, não. É muito fã service. Ó, fizeram uma homenagem pra trilogia clássica. São os mesmos elementos. Aí quando veio o 8, que revira tudo de uma vez... Ah, não. Isso aí não é o meu Star Wars. Ah, não, não. Mas o problema não é revirar tudo. Os caras saem e vão pra aquele planeta que tem joguinho. Faz nada lá, volta. A história é ruim. Faz nada lá não, meu. Mas o problema é o miolo. Esse miolo é dispensável, né? Não é uma questão de bagunçar tudo. É uma historinha fraquinha. Não é, não é. Não acho, não acho. Não esperava mais. Discordo, discordo. Ó, tá uma pergunta ali, ó. Já fecha já. Vocês falando sobre a questão de gosto... Eu nasci em 96. Tipo, eu tinha 3 anos quando começou a prequel. Prequel. Mas a minha primeira chance de ir pra uma estreia de um filme de Star Wars, que na verdade foi a pré-estreia, foi pro episódio 7. E eu sou de uma cidade pequena, lá do Ceará, de Rozeiro do Norte. Mas a sensação que eu tive assistindo na pré-estreia, meia-noite, junto com aquela galera, nem Vingadores Ultimato superou pra mim. Aí, tá vendo? É isso que a gente falou no outro vídeo. Sensacional. É isso aí. É isso aí. E... Muito bom, muito bom. E eu nessa nova geração, digamos assim, nova geração Star Wars, o episódio 8, por mais que não tenha sido tão épico assim pra vocês, essa sequência 7 e 8 pra mim tá sendo algo super especial, porque é a primeira vez que eu estou vendo isso acontecer. E o episódio 8 pra mim é... Pra vocês, pode ter sido tão épico. Mas pra mim, ele me deixou cara. E agora? Cara, o Luke se foi. O Luke veio antes de mim. E agora? O que é que vai vir pra frente? Quem vai levar esse legado? A Ren, será que ela vai conseguir carregar isso nas costas, nesse próximo filme que dá pra vir? E tipo, eu saí do cinema e falei, caralho, falta dois anos pra mim ver como é que isso vai terminar ainda. E agora? Muito bom, cara. Muito legal, muito legal. Posso fazer um resumo? Pode. Vocês são velhos. Star Wars é pra mim. É. Olha, eu quero... Eu não ia falar isso porque eu tava com vergonha. Eu compartilho 100% aqui, viu? Década de 90 aí, ó. É nóis. Deixa eu te falar. É, mas olha, mas eu defendo completamente esse lance de Star Wars, porque a Disney comprou justamente pra isso, pensando em atingir um novo público e tá atingindo esse novo público. A prova tá aqui, né? Mas existe uma base de fãs muito grande, que somos nós velhos, de 40 anos, que tem que ser feito certa forma. Não, você é comprador de bonequinho. Comprador de bonequinho, você não vê cinema. Tem o tempo já, hein? Começa por aí. Posso dar meus dois centavos? Por favor. No trailer ele fala, cada geração tem a sua lenda. É isso aí. É isso aí. Muito bem, muito bem. Aí, ó, drop the mic. A nossa... A nossa, é... Não, na minha opinião, a gente como fãs, a gente fica muito preso às histórias que a gente já conhece. Eu dou um outro exemplo, uma coisa que também é muito similar a Star Wars, que foi de Star Trek. O G.J. Abelso recontou a história, tá? Do mesmo jeito que ele tá fazendo com Star Wars. Então, é uma coisa que eu coloco. A gente tem que assistir com mente aberta. Não ficar se prendendo ao passado. Ah, mas fã é um porre. Fã é um porre. Eu sou um porre de vez em quando. O cara que gosta muito de Star Wars, reclama de tudo. Sem dúvida nenhuma. Assim como qualquer outro fã. Pois é. Mais uma pergunta, você fecha? Eu não sei, tem mais alguém. Tem mais alguém lá, Lisa. Duas perguntas e a gente fecha, que tá dando prazo aqui. É, mas pode ser, pro próximo vídeo. Então, legal. Então, vamos encerrar. Lisa, segura o seu fiquidinho que você vai fazer no próximo vídeo. Respira. Você vai pro próximo vídeo. Então, vamos encerrar esse vídeo. Como é que é o nome? Diário? Diário Rebelde. Diário Rebelde. A primeira parte desse vídeo tá no canal do Alan Quadrinheiro. Aí vem pra cá e depois você vai pro Diário Rebelde. E se inscreve no canal Nerds Rabugentos. Seja membro do clube. Se inscreve nos outros canais. Os links vão estar todos aqui embaixo. Vocês sabem o que fazer. E vocês que estão na plateia também, por favor. Não se esqueçam disso. Então, é isso. Vamos pro próximo vídeo. Valeu. É agora.